Era a hora daquela pergunta pra quem tá em casa. Você aí, ó, é daquelas pessoas que preferem ir ao shopping fazer compras? Se sente seguro, né? Deixa lá os filhos se encontrarem com os amigos pra ir ao cinema, pra tomar um lanche. Afinal de contas, shopping tem vigilância. No estacionamento, nos corredores, perto das lojas. É, mas uma sequência de assaltos a joalherias dentro de um shopping e, no dia de maior movimento, levantou uma questão. Será que esses lugares estão mesmo preparados pra garantir a segurança dos clientes? E mais, hein, Carol? Sabe o que esses casos mostram? Que os criminosos estão mudando de estratégia e mirando nas joalherias de novo. Minhas filhas chorando. Teve que subir em cima do soto da loja, né? E ficamos lá uns 20 minutos, 30 minutos. O domingo de lazer da família do Rodrigo terminou em cenas de terror. Eles passeavam no shopping quando começou o tiroteio. A gente saiu de uma loja pra outra, passamos lá, começou, acho que o meu genro escutou um tiro. A gente correu pra outra loja. E nessa outra loja a gente abaixou a porta também, ficou lá até esperar chegar a polícia. O João aproveitava a folga de domingo, junto da mulher e da filhinha ainda de colo, para comprar um celular. Eles ficaram trancados dentro de uma loja. E quando tudo parecia mais calmo, o tumulto recomeçou. O pessoal começou a correr de novo, aí a gente saiu correndo também. Peguei a minha filha e saí correndo no meio da multidão. As imagens que mostram correria e pânico foram gravadas dentro de shopping centers, espaços que até agora eram considerados como verdadeiras ilhas de tranquilidade e segurança. E por isso mesmo, frequentados por milhares de famílias. Os ataques que aconteceram recentemente indicam que as joalherias localizadas dentro de shopping centers se transformaram em alvos preferenciais para algumas quadrilhas. Um deles foi esta joalheria dentro de um shopping que fica na Avenida Aricanduva, uma das principais vias de São Paulo. As câmeras de segurança registraram toda a ação. A quadrilha era formada por quatro assaltantes que chegam de carro. Já dentro do shopping, eles rendem um homem ainda no corredor, enquanto um funcionário é pego do lado de fora e tenta reagir. Mas é dominado pelo assaltante e levado para dentro da loja. Enquanto isso, uma outra segurança é abordada por um criminoso armado. Dentro da joalheria, os assaltantes ameaçam os funcionários e clientes. Depois, recolhem as joias e saem correndo. Já no estacionamento, fogem neste carro vermelho. Houve perseguição e tiroteio. Neste caso, a polícia conseguiu identificar os quatro assaltantes através das impressões digitais e das imagens registradas pelas câmeras de segurança. Dois deles já foram presos. Eles foram preparados para um confronto, seja com o segurança do shopping, com a polícia. A delegada que investiga o caso diz que as joias quase sempre têm o mesmo destino. Eles falaram que iriam vender na região central de São Paulo. Esse comércio clandestino, eu acho que incentiva um pouco essa modalidade criminosa. Talvez pela facilidade de vender essas joias na região central, de fazer o numerário em dinheiro de uma maneira rápida. A ousadia dos criminosos nesta modalidade de assalto parece não ter limites. Estas imagens foram registradas no último domingo, às 5 da tarde, um dos horários mais movimentados deste outro shopping na Vila Prudente, zona leste de São Paulo. Os criminosos agem da mesma maneira. Repare neste homem de camisa cinza e calça jeans. Ele rende o segurança e o leva para o banheiro, no fundo do corredor. Em seguida, dois assaltantes invadem a joalheria. A ação é rápida. Depois de poucos minutos, eles saem da loja com uma sacola cheia de joias e relógios. E, em seguida, invadem outra joalheria que fica no mesmo corredor. Sob a mira das armas, as funcionárias ficam sem reação e são obrigadas a recolher e entregar as joias. Depois, os criminosos saem correndo. Momentos de pânico para quem estava no shopping. Eu trabalhei ali perto da praça de alimentação. Quando eu vi, estava todo mundo correndo, era criança gritando, a gente se jogou no chão. Todas as lojas baixaram as portas. Nos cinemas, as sessões foram interrompidas. Eles pararam o filme e falaram assim para a gente ficar lá, até ver o que ia fazer. Diante de tantos assaltos, a sensação de insegurança toma conta de quem fazia o mesmo programa todo domingo. Eu acho que a gente já não tem mais segurança em lugar nenhum. Porque antes a gente vinha no shopping se sentindo segura. Então, agora... Só neste ano, já foram oito assaltos a joalherias que ficam dentro de shoppings no estado de São Paulo. Um deles aconteceu em Campinas. O que mais chama a atenção é que um dos bandidos entra numa joalheria com uma metralhadora. A câmera de segurança mostra a funcionária pegando as joias da gaveta e o bandido armado ao lado. Na fuga, houve correria na praça de alimentação. Gente, está tendo tiroteio no shopping. Está tendo tiroteio no shopping. Baixa, 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 baixa. Ai, meu Deus. No estacionamento, teve troca de tiros. Dois seguranças ficaram feridos. Quatro bandidos terminaram presos. Um morreu no tiroteio. Os shoppings são os lugares onde acolhem, onde estão estabelecidos as melhores e maiores joalherias. Então, o bandido ou a organização criminosa, ela vai atrás da joalheria, independente de onde ela está. Assaltos assim têm acontecido em todo o Brasil. Na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, um ataque violento dentro de um shopping de luxo, terminou com a morte de um segurança. Paz, falta como marido, como pai, como pessoa. Elaine conta que Jorge gostava do que fazia e se sentia seguro justamente por trabalhar dentro de um shopping. Ele tinha 49 anos e era pai de quatro filhos. Vira e mexe, a gente olha, parece que ele está chegando. A gente olha o celular e pensa que vai chegar uma mensagem dele. Meus filhos também. Quase sempre posta foto do pai com eles, saudade. Na ação, os criminosos renderam os seguranças e dentro da joalheria atiraram contra as vitrines. Depois, recolheram relógios e joias. Entre os objetos de valor, estava um colar avaliado em mais de um milhão de reais. Tiroteio intenso, imenso. Foi assim, eu acho que 10 minutos de tiroteio. Para o presidente do Sindicato dos Vigilantes de São Paulo, a situação é grave e ele faz uma denúncia. Diz que nem todos os seguranças que trabalham em shoppings receberam treinamento e capacitação. Eles são atendentes, fiscais, outras denominações que não sejam vigilantes. Que é o profissional habilitado para fazer a segurança do estabelecimento. A Associação Brasileira de Shopping Centers disse, em nota, que investe em novas tecnologias, como leitores de placas de veículos, monitoramento por câmeras em tempo real e sistemas de identificação facial de suspeitos. Mas, afinal, qual o motivo para tantos ataques desse tipo? Por que os bandidos estariam migrando para essa modalidade de crime? Talvez a reação das forças de segurança pública àqueles roubos violentos que aconteciam em cidades pequenas, ou ao próprio banco. Os bancos já não têm mais dinheiro, então não adianta roubar o banco, porque não vai ter sucesso. Não se lida mais com dinheiro, está tudo muito... Hoje é cartão de crédito, é transferência. Para combater as quadrilhas, o DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo, criou um grupo de trabalho exclusivamente para identificar e prender esses assaltantes. Até agora, 14 já foram presos e outros 5 são procurados. Nas nossas investigações aqui no DEIC, a gente já percebeu a incidência de agentes criminosos que se repetem nas ações. Eles já tomaram um duro golpe aí, que um dos integrantes, o responsável pela logística de subtração dos veículos, já foi tirado das ruas. Então a nossa ideia aí é defenestrar a atuação deles aí o mais rápido possível, já para cortar no ninho, para acabar com esses ataques no shopping. Para quem presenciou tudo isso bem de perto, a esperança é que o trabalho da polícia seja realmente eficaz, para que cenas como essas não voltem a acontecer. Eu não desejo isso para ninguém, foi desesperador, né?